Manuela quer uma maquiagem que sirva tanto pra ela aproveitar durante o dia e se não houver tempo pra fazer uma nova maquiagem, ela vai reaproveitar essa maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem sombreada, com uma boca nude, que ela pode usar de manhã e na noite se ela quiser sair do trabalho, pra uma balada, pra qualquer coisa, ela vai acentuar só esses tons e aumentar o batom. Então é uma maquiagem que vai servir pra dia e pra noite. Gordizão Prime antes, pra fixar a maquiagem e dar uma textura na pele, dando mais firmeza na maquiagem. Pode ser usado nu, na pálpebra e em todo o rosto. Eu gosto de deixar a pálpebra toda num tom só, pra depois sombrear. Um corretivo cremoso, que não fique muito seco, pra poder distribuir melhor a sombra. Gosto de dar uma luminosidade maior nos cantos dos olhos. Alinhando perto dos cílios. Esfumei com toda a leveza, todo o côncavo do olho e na parte externa, eu estou acentuando mais um pouquinho com esse pincel um chifradinho, ó. Vai certinho no lugar, ó. Essa pontinha, a gente vem, alinha mais. Contorno logo o canto dos olhos, com o delineador à água. Vou firmar o sombreamento mais escuro até o meio do olho. Tchau, tchau. Olha, eu gosto de encher primeiro. E depois distribuir, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou... Vamos dar umas fumaçadinhas aqui. Eu gosto desse pincel pra base. Espalha mais. Aqui é um iluminador pra dia, pra não ficar muito luminoso, entendeu? Você vê que já vai definindo o ângulo do olho, do rosto. Olha como realça toda essa parte. Aqui eu vou salientar, vou aumentar e vou afinar embaixo. Aqui você diminui. Essa parte pode ser toda mais escura pra dar aquele ar de pescoço de modelo, meio magrinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sentiu a diferença de um para o outro? Para afinar o nariz, não pode ficar espalhando sombra, tem que ser reto. Tirar aquele clarinho e vou botar um cobre claro, olha como estava. Escurecendo o externo do olho, vou fechar o olho mais. Música Mais iluminador à noite, ó. Sinta o drama, ó. Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí